Este módulo trata-se de infecções no doente imunocomprometido, mais especificamente na abordagem do doente com neutropenia febril. Para percebermos um bocadinho do doente imunocomprometido, temos que perceber os componentes do sistema imune e perceber que toda a resposta imunológica contribui para a defesa do hospedal. A resposta à infecção, então, depende das defesas do hospedeiro. E isso depende, numa primeira abordagem, das barreiras físicas, numa segunda abordagem, da imunidade inacta e, mais tardiamente, da imunidade adaptativa. Então, como barreiras físicas, temos as barreiras, temos a pele, temos o trato respiratório com os seus cílios e todo o muco, temos toda a nossa flora gastrointestinal e o nosso microbioma e todos os micro-organismos que competem com os micro-organismos patogénios e que fazem parte da nossa flora intestinal, temos as isoenzimas da saliva, temos todos os antibactericidas formados, quer a nível dos espermatozoides, temos ainda o suor, temos ainda a acidez do estômago, todas estas barreiras contribuem para que haja uma barreira protetora para os micro-organismos. Sabemos que há alterações nestas barreiras físicas, nomeadamente lacerações na pele pela presença de catéteres de nossos centrais ou de outros dispositivos mais invasivos, a presença de sondas nasogástricas, a presença de intubações orotraqueais, vão fazer com que haja uma diminuição destas barreiras físicas e vão fazer com que haja um aumento de risco de infecção. Assim como a redução da acidez gástrica vai fazer com que haja uma proliferação bacteriana, que de outra forma o estômago com a sua acidez confere um ambiente estéreo, diminuindo a acidez vai fazer com que haja uma proliferação bacteriana e vai aumentar desta forma o risco de infecção. Sendo as barreiras físicas o primeiro impacto à agressão, a resposta é inata, embora rápida faz parte de uma segunda barreira. A resposta inata é rápida, demora minutos ou horas e fazem parte da resposta inata os neutrófilos, os macrófagos e as células neutrófilos e alguns mecanismos do componente. Estas células vão conhecer os antigênios por receptores que são codificados por células do sistema germinativo, nomeadamente os TLRs, os toll-like receptors, ou então os receptores da manose da lectina. Estes receptores vão se ligar e vão determinar determinados padrões de resposta, os denominados PAMPs, que são partilhados por alguns micro-organismos. Isto faz com que determinadas bactérias tenham o mesmo padrão de resposta, por exemplo, os gram-negativos com a resposta aos LPS. Em contraste, numa resposta mais tardia, temos a resposta adaptativa, que é mais lenta, e depende de determinadas respostas individuais a determinados antigênios. Esta resposta é feita pelos lipócitos, B e T, que reconhece os antigênios através de receptores, que se vão rearranjar, cada antigênio vai expressar um determinado receptor, e sabemos que, desta forma, a exposição repetida a estes antigênios faz com que haja uma memorização, uma memória para este estímulo. E, desta forma, há uma diferenciação coronal destas células. Então, desta forma, podemos diferenciar a resposta inata da resposta adaptativa, pelo tipo de células, pelo tipo de receptores, por determinados fatores solúveis e pela resposta ao antigênio. As células, na resposta inata, temos as células do sistema macrofágico, os neutrófagos, os macrófagos e as natural killers. Na resposta da imunidade adaptativa, temos os lipócitos T e B. Os receptores, na resposta inata, também são expressos pelas células que vão apresentar o antigênio. Na resposta adaptativa, é por uma distribuição coronal e são mais específicos. Em relação à exposição ao antigênio, sabemos que, na resposta adaptativa, temos uma exposição de memória ou uma exposição coronal. Falando um bocadinho no doente imunocomprometido e tirando um bocadinho o estigma que o doente imunocomprometido se resume ao doente HIV, sabemos que temos vários tipos de imunodeficiência, de compromisso da resposta imune, nomeadamente a imunodeficiência primária, em que temos diversas doenças que vão dar suscetibilidade a algumas doenças, deficiências do complemento, deficiências humorais, a astonia adquirida, como acontece, por exemplo, nos doentes traumatizados, ou nos doentes drapanocíticos, a imunodeficiência secundária não medicamentosa, a imunodeficiência secundária ao tratamento imunossupressor e os doentes transplantados. E aqui há que diferenciar os transplantes sólidos dos transplantes do sistema hematopoético. Estes últimos têm um nível de imunossupressão mais comprometido. Então, só para referenciar, aqui há alguns exemplos das imunodeficiências primárias, sabendo que determinadas imunodeficiências com fonte de defeitos genéticos também vão dar uma suscetibilidade diferente a determinadas infestões. Sabemos, por exemplo, que, como vimos aqui, que a doença granulomatosa crónica vai dar defeitos na pH oxidase, levando à produção anormal de superóxido, e que vai dar uma suscetibilidade para bactérias catalase específicas, nomeadamente para esterfilobauros, e para fungos filamentosos. Sabemos também que alterações na adesão leucocitária vai dar alterações na migração dos neopróficos, dando, essencialmente, aumentos de suscetibilidade para infecções bactérias, nomeadamente esterfilobauros e granulomaticos, e, como vimos neste quadro, consoante o defeito genético, assim a suscetibilidade para a infecção é diferente. De uma forma mais resumida, sabemos que defeitos primários nos neopróficos têm mais risco de infecção bacteriana e fúngica, e alterações na imunidade humoral, com alterações na formação de anticorpos, têm mais risco para mecanismos encapsulados. Alterações na imunidade das células T vão dar maior risco para infecções oraportinistas, nomeadamente a cronocistose. Anomalias nas interleucinas, nomeadamente interleucina 12 e interferão, vão dar maior risco para as micobacterioses, e síndromes de alto anticorpos para as citocinas, vão dar aumento do risco para a infecção, dependente da citocina que está envolvida. Aqui também podemos ver a terapêutica e a imunossupressão dependente dos agentes, de determinados agentes. Sabemos, vimos aqui, por exemplo, que os doentes que fazem corticosteroides têm diminuição da sua fagocitose e das alterações das células T, e por isso têm maior risco, quer para a infecção a herpes, quer para a cânida, quer para infecções bacterianas e para a primocistose, que, nomeadas drogas citotóxicas, nomeadamente agentes alquilantes, metotrexato, ciclofosfamida, vão suprimir a medula, podendo causar neutropénia, evita maior risco para bacteriêmios e para canidêmios, consoante o maior prolongamento ou não da neutropénia. Sabemos também que, nomeadamente, analgos da purina têm maior risco de neutropénia, que a azotioprina vai inibir a proliferação de células B e T e vai dar mielossupressão, e por isso dão maior risco de leucopénia e de infecções virais, que a ciclosporina e o micofenolato-moftil vão dar alterações a nível das células T e, por isso, têm maior risco de infecções virais, nomeadamente de herpes e de CMV, assim como o evrolímes e o sirolímes. E também, só para vos chamar a atenção, que, por exemplo, a terapêutica confenituína, crónica, também pode dar uma imunodeficiência de IgA ou uma hipogamaclobulinemia, com maior risco de bacteriémias ou de infecções virais. Aqui vemos outros agentes imunomoduladores que têm atingimento pelos linfóticos, nomeadamente a tiroglobulina anti-clinocic, e toda uma gama de anticorpos monoclonais, nomeadamente que atingem determinados determinados agentes específicos das células T ou B. Temos aqui, por exemplo, o rituximab, o baxalizumab, e sabemos que estes agentes que são usados muitos deles em doenças autoimunas, muitos deles em transplantados, que também têm um risco acrescido para doenças infecciosas. E, consoante esse agente, temos um risco maior ou se atinge os linfócitos T para infecções mais virais, se atinge os linfócitos B podemos ter nomeadamente um risco para infecções mais bacterianas. Mas isto também é variável com o suanto do agente. Aqui são, novamente, novos agentes imunomobuladores. No sistema, nos transplantes hematopoieticos, também há diferenciação com o suanto é um transplante autólogo ou heterólogo. sabendo que existem determinadas infecções que aparecem antes do transplante e outras que aparecem após o transplante. Antes do transplante, como fatores predisponentes, temos a neutropénia, a quimioterapia de indução e temos como agentes fatores de risco nomeadamente as infecções virais, as infecções bacterianas agrã-negativos e agrã-positivos, os vírus e a cándida. Nos pós-transplantes, então, temos a reativação do CMV e da varicela e a pneumocistose. Aqui neste slide, temos um timeline das infecções oportunistas consoante o tempo de transplante. E também vimos aqui que o tempo de transplante varia, que a timeline também varia consoante é antes após a indução do transplante. Antes do transplante, temos, à semelhança prévia da indução do transplante, os mesmos agentes, os herpes, os granulativos e as cándidas. Durante a fase de transplante, então, começam a aparecer as infecções oportunistas com a toxoplasma, com o pneumocistose, com a nocardia, com o CMV, e numa fase mais tardia pós-transplante. Então, começam, temos também o maior risco de ter novas bacteriêmias por bactérias encapsuladas e reativação de virais por varicelas e por J.C. Então, agora falando um bocadinho mais especificamente sobre a neutropénia febril. Como é que se define a neutropénia febril? A neutropénia febril tem como definição a temperatura oral superior a 38,3 ou duas leituras num espaço num período de duas horas superior a 38 e acompanhada de uma contagem de neutrópilos inferior a 500 ou quando seja previsível que estes neutrópilos vão baixar para este nível em cerca de 48 horas. Vamos falar de neutropénia febril porque ela atinge um número significativo de doentes e que está associada a cerca de 1% dos doentes pós-quimioterapia e é tanto mais provável consoante determinados tipos de quimioterapia e assim também se divide em quimioterapia de baixo, médio e grande risco de neutropénia febril e está associada a uma elevada múrbia e mortalidade. A neutropénia febril para além da febre pode desaparecer com outros sintomas nomeadamente com calafrio com alterações com adenofagia com mucosite com despineio com gestão nasal rigidez cervical ardor a urinar alterações na mucosa vaginal alterações desestesias em alguma outra ferida diarreia ou vómitos dor abdominal alterações na pele ou alterações do estado mental. Como é que devemos fazer a avaliação inicial do doente com a neutropénia febril? Antes de mais fazer uma história clínica procurar se o doente se é a primeira vez ou não que tem um episódio de neutropénia febril se já teve episódios anteriores qual o tipo de quimioterapia que está a fazer e verifique depois a seguir a esta a esta história há quanto tempo é que fez a quimioterapia uma vez que a neutropénia febril atinge o seu nadir há cerca de duas semanas duas a três semanas após o início de quimioterapia e depois verificarmos se existe ou não a presença de dispositivos nomeadamente se temos doentes que têm catéteres de longa duração doentes que tenham dispositivos intratecais doentes que tenham sondas masogástricas portanto todo o tipo de dispositivos temos que ir à procura depois vamos procurar avaliar sinais e sintomas que nos possam direcionar para um foco se o doente tem dor abdominal se o doente tem alterações respiratórias se tem alterações de consciência portanto há algo que nos possa direcionar para determinado foco depois através dos registros médicos vamos ver se temos exames culturais prévios que nos possam ver se há risco ou não de multirresistência pedirmos uma avaliação laboratorial para além do hemograma completo que nos fez o diagnóstico de neutropênia e febril uma avaliação laboratorial alargada para verificarmos se há outra disfunção orgânica nomeadamente disfunção renal hepática biomarcador de infecção dois pares de hemoculturas e depois consoante o foco pedir os exames culturais dirigidos nomeadamente urocultura copracultura exame direto e cultural de espeturação racha histórax se tivermos algumas lesões que temos pedir fazer biópsias ou eventualmente desaragaturas com uma avaliação suplementar também direcionada consoante o foco e verificar se há necessidade ou não de pedir uma tácta torácica um lavado bronco ou ou qualquer utilizante que nos possa direcionar para o foco então perante um doente com uma neutropênia sobril vamos calcular o score de MASC que nos vai calcular qual é o risco ou não que o doente tem para se é um doente de grande de baixo ou de grande risco então se o doente não apresentar sintomas se apresentar moderados sintomas ou se apresentar sintomas graves vai-se determinar determinada pontuação assim como se tiver ou não hipotensão se tiver ou não doença pulmonar obstrutiva crónica se for um tumor sólido ou um linfoma se não tiver hidratação se for um doente de ambulatório e se tiver uma idade jovem portanto um doente que tenha um MASC elevado é um doente de baixo risco é um doente que tem pouco risco de complicações este doente poderá ser tratado com antibióticos perante uma neutropénea febril com antibióticos orais e poderá ser tratado como um doente de ambulatório se for um doente com um MASC inferior a 25 é um doente que tem que ser tratado tem que ser internado e tem que ser tratado com antibióterapia endognosa de doente espectro aqui para além do MASC existem outras situações que nos podem levar em consideração para o doente ser tratado como um doente de alto risco nomeadamente se o doente está entrenado no tempo de desenvolvimento da neutropénea febril se tem elevadas comorbilidades se fez um transplante medular recente se já se antecipa que vai ter uma neutropénea grave num curto espaço a curto prazo se tem uma insuficiência hepática grave se tem uma insuficiência renal grave se tem uma neoplasia em uma fase elevada em uma fase em um estadio avançado se tem uma pneumonia se fez terapêutica com alentuzumab ou se tem um amucosito grau 3-4 na presença de qualquer um destes fatores temos indicação para tratar o doente como um doente de alto risco na presença de um masque elevado se o doente tem um status de boa performance se se antecipa que a neutropênia vá ser de curta duração se for um doente de ambulatório e se não houver comorbilidades então podemos tratar um doente como um doente de baixo risco então como é que nós tratamos um doente de baixo risco então um doente de baixo risco pode ser tratado com qualquer um destes regimes antibióticos nomeadamente com ciprofloxacina mais amoxicilina moxifloxacina ou lexofloxacina a terapêutica combinada ou a terapêutica dupla não está preconizado que uma seja melhor que outra se a terapêutica oral não está recomendada se o doente prefere antes quinolonas como profilaxia antibiótica na presença de doentes de alto risco então devemos fazer antibióterapia endovnosa de largo espectro nomeadamente monoterapia nomeadamente cefepin ou uma cefalospirina com atividade antipisodomónica nomeadamente acerta biperacilina ou no caso de fatores de risco de multiresistência fazer meropnema ou hemipnema deve-se em determinadas situações nomeadamente se o doente fez antibióterapia prévia ou se há fatores de risco para multiresistência deve-se poder-se a considerar terapêutica combinada então no doente de baixo risco com qualquer um dos esquemas que falámos inicialmente ou no doente que fará oral ou no doente que pode fazer terapêutica endovnosa diária de longa ação qualquer um destas quimunas refeitas de uma vez dia em hospital de dia passando depois a terapêutica oral não nos podemos esquecer que o follow-up destes doentes tem que ser apertado estes doentes devem ser monitorizados diariamente devem ter uma visita ao hospital ou uma visita domiciliária durante as primeiras 72 horas para avaliar a resposta e deve-se solicitar ao doente que volte ao hospital ou que seja internado se tiver hemoculturas positivas se tiver febre recorrente após 3 a 5 dias de antibioterapia mantida se houver qualquer inaptidão para tomar a antibioterapia e se houver necessidade de fazer a infusão de antibióticos endovnosas que não possa fazer em casa no doente de alto risco para além da terapêutica de alto aspecto para além da antibioterapia falada poderá ter que se fazer a terapêutica adicional nomeadamente se houver lesões da mucosa nomeadamente mucosite ou alterações ou lesões vesiculares podemos ter que fazer terapêutica antifúngica com friconazol ou eventualmente se houver vesículas cobrir o herpes com terapêutica para o herpes se houver alterações a dor retroesternal com disfagia ou dinofagia temos que pensar em fazer uma endoscopia para eventualmente ver se há lesões suspeitas de cândida ou considerar também a isofagite para CMV e medicar consoante os achados se houver alterações a nível solido periorbitária alterações à percussão dos seios ulcerações nasais e edema periorbitário pensar então nas sinusites e adicionar então fazer o estudo o estudo com contact dos seios dos seios peri-nasais eventualmente uma observação oftalmológica e gastro e otorrinológica urgente e se houver sinal de celulite e eventualmente acrescentar vancomicídeo se houver uma suspeita de mucormicose ou daspergilose fazer também terapêutica com acrescentar terapêutica com anfotermicídeo também como terapêutica adicional se o foco for abdominal fazer um ataque ou uma ecografia abdominal e pensar se o doente tiver diarreia e tiver uma forte suspeita de clostrilho fazer confirmar que não teremos uma co-infecção a clostrilho e cobrir então a terapêutica para o clostrilho não esquecer que na terapêutica grave o tratamento de leição para o clostrilho como já foi mencionado nas aulas anteriores é a vancomicídeo oral ou a fidaxomicídeo também se o doente tiver um abscesso perinrenal abordar com a cirurgia fazer nomeadamente inspecionar através de uma retoscopia de uma retoscopia fazer um ataque para ver se há envolvimento alargado perineal e eventualmente alargar a cobertura para a neuróbulo e eventualmente o controle do foco cirúrgico a diarreia mais uma vez aqui temos que pensar novamente no clostrilho como já foi mencionado e pensar também nas circunstâncias nas infecções virais e aqui apesar do tratamento ser só de suporte podemos então ter também a necessidade de pedir coprocultura e exames para parasitas para além das infecções virais nas alterações se tivermos alterações urinárias devemos pedir urocultura e eventualmente um exame de imagem para avaliar se não temos nenhuma patologia obstrutiva nomeadamente se for um tumor se não há nada se não há um tumor ou algo a fazer a obstrução e eventualmente se não houver a obstrução aguardar os resultados das uroculturas para ter um tratamento mais dirigido para além de tratamento empírico já foi colocado nas alterações se houver infiltrados radiológicos que muitas vezes podem não estar presentes e aqui o doente imunocomprometido muitas vezes ataque pode ser um único pode-se ver no ataque apenas os infiltrados e o raio-x ser um raio-x relativamente imolente pensar em fazer um lavado broncoalveolar e pedir neste lavado para além das antigenúrias para lesionelas para os vírus respiratórios pensar naqueles agentes menos frequentes nomeadamente os fungos os pneumocistos as micobactérias típicas e atípicas e eventualmente ponderar uma biópsia nos doentes que têm risco elevado para fungos pensar então em colocar um antifúngico e nos doentes quando estamos em elevado fluxo viral pensar em cobrir para a influenza e pensar sempre na etologia do pneumocistos girofací se houver um fato de risco para MRSA cobrir este MRSA com o banco ou o limerolite na presença de celulite então ponderar a necessidade ou não do controle do foco se temos a necessidade ou não cirúrgico para não evoluir para uma presença e alargar a cobertura para grã negativos e eventualmente acrescentar banco homicídio se tivermos um dispositivo sempre que possível remover o dispositivo e acrescentar banco homicídio na presença de lesões vesiculares então pensarmos na varicela ou no herpes e aqui acrescentar o aciclovir o ovalaciclovir ou o fanciclovir na presença de pápulas disseminadas ou outras lesões então considerar a biópsia e poder perante a possibilidade de podermos estar perante uma co-infecção a acrescentar banco homicídio ou eventualmente terapêutica púngica e perante alterações do sistema nervoso central fazer um ataque com uma ressonância uma punção lombar eventualmente ser reavaliado pela hemorragia e começar a antibioterapia empírica não nos esquecendo de cobrir os agentes grã-negativos incluindo e os agentes grã-positivos nomeadamente a listéria em relação aos fatores de crescimento a utilização de fatores ou não de fatores de crescimento como um tratamento de códigos levante na terapêutica na neutropênia sobre ele não tem não 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 é consensual o que dizem as guidelines da ANSACN é que nos doentes que já recebem profilaxia com fator de crescimento deve-se continuar naqueles que receberam e que têm neutropênia de febril não se deve acrescentar naqueles que nunca receberam fatores de crescimento e que têm fatores de risco para uma infecção complicada considerar a utilização de fatores de crescimento aqueles que não têm fatores de risco para uma infecção complicada não efetuar fatores de crescimento os fatores de crescimento que encalve temos o filo gastrin numa dose de 5 microgramas por quilo de forma diária e que deve deve-se fazer até o número de neutrópodes estar normal e depois temos o perfil gastrin que é feito numa só dose ou uma vez por semana como é que nós abordamos o doente com neutropênia após o início da antibioterapia deve ser feita uma reavaliação após as 48 horas se o doente está apirético e os neutrófilos estão a subir é um doente de baixo risco e podemos passar a terapêutica para a terapêutica oral ou se o doente já está em terapêutica oral é manter a terapêutica oral se o doente está se é um doente de alto risco que já está apirético já tem uma contagem elevada e se não foi identificado num agente eventualmente descontinuar a terapêutica dupla se tivermos um agente identificado especificar a terapêutica se tivermos um doente cuja quebra continua e se o doente está estável manter a mesma antibioterapia se o doente está a deteriorar devemos reconsiderar o nosso foco e ir à procura de outros agentes e falar muito assertivamente com a microbiologia por último quanto ao tempo da antibioterapia o tempo da antibioterapia também tem sido um controverso o que dizem as recomendações é que se o doente está apirético e assintomático e os neutrócolos estão superiores aos seguintes neutrócolos com hemoculturas negativas é alícito parar se o doente tem uma contagem inferior aos seguintes neutrócolos está apirético durante 5 a 7 dias e nunca teve complicações durante o tratamento também é alícito parar excepto em doentes de alto risco e que foram submetidos a tratamentos para leucemias agudas aqui poder-se a prolongar o tratamento até aos 9 a 10 dias doentes com febre persistente deve-se consultar o microbiologista e o infecciologista e aqui nestes doentes considerar alargar a área a antibioterapia para a terapêutica antifúngica e aqui nesta timeline de infecções conseguimos ver consoante nos doentes transplantados e os de órgãos sólidos o risco que há de aparecer infecções consoante o tempo que temos de transplante de imunossupressão numa primeira fase de imunossupressão temos um maior risco e isto é importante porque consoante esta timeline também assim poderemos ter uma maior ou mais indicação para fazer determinadas profilaxias numa primeira fase temos o herpes e a candida são os agentes que mais precocemente nos doentes transplantados podem aparecer as hepatites B e C depois depois ao fim de uma a duas semanas após a imunossupressão importante começam a aparecer agentes a outro tipo de agentes nomeadamente o CMV a nocarbia a listéria o pneumociste e os aspergilos e quanto mais imunossuprimido o doente está começam a aparecer outros agentes que aparecem em doentes imunocomprometidos nomeadamente a toxoplasma o tripanozoma o criptococos e outros fungos endémicos e os aspergilos e os aspergilos e os aspergilos